Comprar na Shein vale a pena? Gente, vocês estavam pedindo muito pra eu trazer um vídeo sobre isso aqui no canal e dar essa minha opinião um pouco mais profissional, né, pra quem não sabe se eu sou formada em moda, o que que eu acho, se vale a pena, se é bacana, se não é, enfim, e eu trouxe aqui então um vídeo pra vocês com vários lookinhos pra vocês verem no corpo como que fica e com as minhas opiniões pra cada um. Inclusive eu vou dar uma nota pra cada um deles e também eu deixei na descrição do vídeo o link de cada um. Então se tu gostar de alguma peça daqui tu pode clicar nela ou se tu gostou e acha que é alguma coisa parecida mas não é exatamente a minha, também tu pode clicar nela porque o legal da Shein é que eles dão várias opções parecidas da peça que tu clicou e gostou ali. Começando então por esse lookinho aqui, que ele é como se fosse um macaquinho, tá? Ele parece um vestido, só que ele é um shortinho aqui de vestir. Ele vem nas peças separadas. Ele é bem leve, eu gostei bastante do tecido, eu achei que ficou bem fiel ao que tava no site e no corpo vestiu super bem. Eu achei ele um pouco aberto aqui, não sei se vocês não acharam também. Só que eu já usei essa blusa também de formas diferentes. Então dá pra usar ela só com um cropped, tira a sainha ali, essa parte de baixo e faz uma amarração aqui ou então melhor ainda, que eu achei que ficou mais confortável, eu virei, vou botar uma foto aí pra vocês, deixei a parte das costas aqui e um laço atrás, ficou bem bonito. Ó como é que fica atrás. Essa parte de baixo também, ó, a gente pode dobrar assim e usar ela com outra parte de cima. E esse aqui a gente pode fazer uma amarração diferente assim também, ó, fazendo um X em vez de colocar aqui nisso aqui. Nota desse daqui, de 0 a 10, eu acho que eu dou 10. Esse aqui eu acho que eu dou 10. Ficou muito bonito. Vamos pro próximo. Próximo look, esse macaquinho aqui, eu gostei também do tecido dele. Ele é Tomara que Caia. Uma coisa que eu achei é que ele fica meio caído demais aqui na manga, ó. Então, de repente, eu vou dar uma ajustada no elástico pra ficar um pouquinho mais pra cima, sabe? Como eu tô gravidinha, daqui a pouco a barriga vai começar, dá uma levantadinha e vou continuar podendo usar ele. Porque ele é bem molinho mesmo e tem até um pouquinho de elasticidade. E quem for comprar alguma coisa de lá também, eu vou deixar um cupom de desconto na descrição pra vocês. Aí coloca lá junto, não esquece de botar quando finalizar a compra, porque aí vai dar mais barato ainda. Eu acho muito item indispensável, sabe? Ter essas peças prontas assim, que tu coloca e já tem alguma informação de moda. E tu não precisa ficar combinando com várias outras peças pra ficar legal, pra ficar um pouquinho estilosinho, sabe? O tecido dele, o acabamento, eu achei muito bom. É um tecido fresquinho, mas não é aquele tecido muito fininho, sabe? Que fica com aquele ar meio brega, quando a gente coloca, que não veste legal. Então, esse aqui veste. E eu dou nota 10 pra esse aqui também. Esse vestido aqui, eu acho o poder. Eu acho ele maravilhoso. Eu usei aqui na janta que eu fiz de Natal, no dia que eu descobri que eu tava grávida. E eu achei ele linda demais. Eu já tinha programado pra usar ele. Ele é bem confortável. Eu achei assim, ó, esse decote. Chiquérrimo. Essa fenda aqui também. Um comprimento super bom. Olha como ele fica atrás. Esse eu dou nota 10 também. Eu quero ver se tem outras cores pra pegar. Achei ele lindo. Básico, mas chique, sabe? O tecido é super bom também. Fica com um efeito meio brilhoso, sabe? Lindão. Vestidos assim, soltinhos. Eu acho peças indispensáveis lá da Shein. E tem vários. Porque tem aquele jeito que tu quer ficar mais confortável. Quer usar alguma coisa assim. Mas que mesmo assim seja mais imponente. Seja um look bem robusto. Então é bom ter vestidos assim no armário. Que aí quando tu tá sem ideia, tu só coloca ele e já tá pronto. Olha como ele é bonito. Tem as mangas também mais soltas. Tem essa faixa aqui. Essa amarração. Eu gostei bastante. Gostei do tecido também. E eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais curto. Mas é que eu sou baixinha. Eu tenho 1,57. Então se tu é um pouco mais alto vai ficar perfeito. Então eu vou dar nota 9 pra esse daqui. Porque pra mim eu acho que poderia ser um pouquinho menor. Mas uma coisa legal também que a Shein tem. É que a gente pode olhar lá no site as fotos. Que outras compradoras do mundo inteiro colocam. Então tem vários produtos lá. Que tu arrasta um pouquinho mais pra baixo. E tu consegue ver fotos delas usando no corpo. Pra ter uma noção de como que é o produto real. Sabe? Outro vestidinho. Gente, eu achei esse aqui uma graça lindo. Tanto é que eu usei ele nas fotos que eu anunciei que eu tava gravidinha. Fotos que eu fiz com o Maurício na praia. Só que quando eu escolhi ele lá no site eu não tava gravida ainda. Então é super pra usar. Não precisa tá gravidinha. Você não pode comprar coisas pra um evento muito importante. E que estejam muito em cima da hora, sabe? Comprar ali com um mês de antecedência. Ou até dois meses pra tu ficar bem folgada, sabe? Claro que vai chegar antes. Você tem que ter paciência quando vai comprar. Porque demora um pouquinho pra chegar. Assim, demora umas duas semanas. Tem coisas que podem demorar um mês, dependendo. Então se tu é um pouco ansiosa que nem eu, tu tem que aguentar o coração. As minhas coisas demoraram uma, duas semanas pra chegar. E a outra foi um mês. Se tem assim ó, uma peça que é indispensável na Shein. É essa daqui. Tem de várias cores. Vocês não vão se assustar se vocês me virem com 800 peças iguais só de cor diferente. Porque eu quero várias depois que eu experimentei essa daqui. Ela já vem assim ó, remangadinha. É tipo um blazer, só que aqui embaixo é um macaquinho. Eu achei muito maravilhoso. Dá até pra usar com uma regatinha aqui, se quiser. Ou num top. Ou assim, abertinho mesmo. Aí tem esse botão aqui. Tem um zíper aqui do lado. Então deixa bem acenturado. Eu acho que podia ser um pouquinho maior, assim. Um pouquinho mais compridinho. Mas também talvez seja porque eu peguei o tamanho XS, né? Que é o Extra PP. E o meu tamanho é 1,57m. Pra quem quiser saber. E eu tenho uns 48kg por aí. E ó, atrás também ele fica assim. Vermundinha, shortinha. E fica lindo pra usar com salto, com uma sandália de tira, sabe? Bem basicão também. Que tu só coloca uma bolsa e tu já tá pronta. Não precisa ficar pensando em looks, em combinações. Cheio, chiquérrimo. Esse aqui eu dou nota 10. E ainda tem aqui um assimétrico que fica bem legal. Vestido longão. Gostei bastante do tecido dele. Ele é pesadinho. Tem uma qualidade bem legal. Só que eu achei ele meio solto assim aqui, né? Ainda bem que ele vem com essa faixa que aí dá bastante diferença. Então a gente pode colocar pra frente, pra trás, pro lado. E eu gosto de deixar ela um pouco mais assim, ó. Abaixo do peito que eu acho que fica mais bonito. Vou amarrar aqui atrás. Olha como já deu uma acenturada. Aí fica bonito, né? Aí fica uma modelagem legal. Uma coisa que é muito legalzinha na Shein é que as peças vêm nesses saquinhos aqui, ó. Que é bem fácil de abrir. É legal pra levar em viagem também, pra não ficar tudo amassarocado lá na mala. Então eles já ganham um pontozinho nisso aí. Ó, aqui são peças separadas. Essa calça aqui eu achei linda demais. Ela é bem grossa. Veste super bem. Não é aquele jeans muito justinho, sabe? Que fica aquela coisa simples. Optem por esses tipos de jeans assim. Que eles aparentam ter uma qualidade maior do que aqueles com muita elastan, mais fininho. São mais grossos. E eles combinam bastante com a maioria das peças. Esse aqui é tipo uma wide leg. Então tem uma modelagem mais reta. Ela não é skinny, tá? Aqui embaixo. Não é momy jeans também. Tá bem alto esses modelos de lá na Shein. Obviamente tem, assim como tem muita jeans skinny também, e tem muita momy jeans. A cintura é bem alta. Achei bem legal. E esse top aqui, maravilhoso também. Dá pra dar um nó aqui atrás. Ou usar com um nó pra frente, que eu já usei também. Vou deixar uma foto aqui, que eu usei com uma saia. Ficou bem legal também. Com um nó na frente. Achei essas mangas lindas. A cor dele linda também. Não me lembro agora se tem outras cores. Mas eu gostei bastante. Nota 10 pra essa calça. E nota 10 pro cropped também. Outra blusa que eu achei assim, ó. Maravilhosa. Olha que coisa linda. Dá até pra botar uns mix de colares. Que fica lindo. Não tem nada demais no tecido, mas olha que conforme o movimento, ele dá um brilho legal, um acabamento legal. Olha de pertinho, assim, ó. Dá uma impressão que ele tem um fundinho de veludo. E a qualidade do tecido é uma coisa que dá muita diferença na peça. Atrás dele lindo demais. Tem a maçã aqui e aqui. Eu adorei essa manga mais bufante também. Veste super bem. Adorei. Nota 10 também. Essa blusa aqui achei maravilhosa também. Porém, não é como eu imaginava, tá? Achei linda. Qualidade muito boa. Nossa, a qualidade dessa é assim, ó. A melhor. Nota 10 de qualidade. Aqui tem uns elásticos, ó. Então fica um efeito bem legal, bem bufante. Aqui veste super bem. Tem um zíper, então deixa super acenturado. Olha atrás. E aí por que que não é como eu achava? Porque no site ela tá usando fechado. E ficou lindo nela, mas eu pareço um padre. Não achei legal. Porém, aberto. Achei lindo. E achei lindo demais esses botões aqui, ó. Podia ser tudo de botões pra abrir, que ia facilitar bastante na hora de colocar. Mas ela só abre até aqui. E aqui embaixo é enfeite. Mas olha que coisa linda que são esses botões. Tudo em pérola e tem um ganchinho dourado. Acho que tem que cuidar bastante na hora de lavar. Essa aqui eu vou dar uma nota 9,5. Calça de alferataria. Achei muito linda. Qualidade muito boa. Adorei esse cinto que veio nela. Dá pra tirar também se quiser. Porém, é tamanho 36. Eu acho que eu tinha que ter pego tamanho 34. Eu não lembro se não tinha no site tamanho 34. Ou se tinha e eu quis pegar 36. Só que na verdade, pra mim, vai ser bom esse tamanho. Porque como eu tô grávida, eu vou continuar podendo usá-la por um bom tempo, ó. Porque ela fica se folgadinha aqui. Aqui ela é costa bem alta. Então, pra mim, vai ficar confortável. Então, eu gostei bastante. O que vocês acharam? Essa aqui eu vou dar uma nota 9. E aí, temos também esse blazer. O tamanho dele é o XS. Achei maravilhoso. Alongadinho. Muito bonito. Veste super bem. Esse aqui eu vou dar nota 10. Achei o tecido ótimo também. Ainda mais pro preço, gente. Aqui, a gente não encontra blazer bom por esse preço. Porque blazer é uma coisa cara. Blazer bom e bonito. Uma modelagem bonita, né? Porque blazer foi real que eu encontro por mais barato. Mas blazer bom é difícil. Então, por esse preço, achei, compensa muito comprar blazer. Optem por esses mais compridinhos, tá? Aqueles curtos, assim, eles não ficam bem com tudo. E nem sempre. Pra ser mais classicão, aquele blazer coringa, optem por esses mais compridinhos. Esse meu é bem comprido. Até pode ser um pouquinho mais curto, mas eu gosto bastante assim. Mais uma calça de alfaiataria. Gente, essa aqui é maravilhosa. Veste super bem. Andressa fez um errinho de pegar. A XS, que equivale a PP. E essa, nesse caso, pra mim, teria que ser a P. A azul ficou um pouquinho maior do que deveria ser. E essa aqui ficou um pouquinho menor do que deveria ser pra mim. Ela coube e tá super confortável, tá? E ainda mais que ela tem um elastaninho. Ela é super gostosa. Não tá desconfortável. Porém, ó, tá vendo que tem essas pregas aqui? O ideal seria que elas ficassem mais pregadinhas. E elas tão um pouco separadas demais, sabe? Não tá aquele efeito de prega mesmo. Então, só por isso, ó. Ela tem bolso, um bolso de faca aqui do lado. A cor é maravilhosa. O tecido é muito bom. O toque dele parece um lino. A modelagem é muito bonita. Veste super bem. Só que eu deveria ter pego a S, que equivale ao P do Brasil. Mas uma coisa legal que a XIN tem, que eu burra não fiz, mas que pra algumas peças eu fiz e que valeu muito a pena, é olhar ali no site as medidas. Eles colocam tamanho da cintura, tanto centímetro. Aí tu vai ali, pega uma fita métrica, vê na tua casa se é aquilo mesmo. E aí tu compra o tamanho certinho. Se tu tá na dúvida se tu vai pegar M, se tu vai pegar G, se tu vai pegar GG, se tu vai pegar P, PP. Tamanho do comprimento, enfim, tamanho de tudo eles colocam ali. Mas eu amei. E pra finalizar, esse blazer pink, que não é conjunto com essa calça, porém quero usar juntinho. Que é lindo também, mexe super bem, super aprovado. Vou dar nota 9. Podia ser um pouquinho mais grosso o tecido, só. Mas mesmo assim, muito bom, hein? Vale a pena. Lembrando que eu vou colocar na descrição do vídeo o link de todas as peças, tá? Então, gostou de alguma peça aqui, vai ali na descrição do vídeo que vai ter exatamente o link pra peça que eu comprei. E se tu quiser alguma coisa parecida, mas não exatamente igual, também clica na peça porque embaixo aparece ali várias opções. Se vocês comprarem alguma, coloquem lá o cupomzinho de desconto pra aproveitar, vou deixar na descrição. Se quiser alguma opinião de alguma peça, me manda lá no direct do Instagram, me manda o print lá, que eu vou adorar fazer comprinhas com vocês também, tá? Se vocês quiserem que eu faça de alguma outra marca, de alguma outra loja, também coloca aí nos comentários que aí eu trago pra vocês, tá? Minhas opiniões sinceras, links e tudo que temos direito. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tu tenha gostado. Mil beijos e até o próximo vídeo. Tchau!